Olha só que linda essa suqueira, gente, no valor de R$ 36,99. Tem várias cores disponíveis. Pegador de macarrão, no valor de apenas R$ 8,32. Esse é de aço inox. Olha só, pessoal. E tem outros também disponíveis. Tem esse no valor de apenas R$ 4,18. Vou mostrar melhor pra vocês. Também tem colheres, gente, por R$ 1,62 cada unidade. Tem garfo, tem faca, tudo nesse mesmo estilo, nessa cor azul. Vou continuar mostrando aqui pra vocês. Esses talheres, tem de arroz, tem de massa, tem de feijão. Do valor de apenas R$ 4,35. Ele é pretinho assim, olha só que lindos. E por apenas R$ 3,00 temos esse garfo trinchante de inox, gente. Tem ele assim, com cabo branco, mas também tem com cabo azul. Olha só que bonito. Gente, fruteira por R$ 41,96. Ela é de três andares, tá? Tem três repartições. Muito bonita. Eu também achei muito interessante esse cesto de cozinhar a vapor, gente, por R$ 24,00. Olha só que legal. Nunca tinha visto. Bem prático, né? Ralador de queijo manual por R$ 16,44. E esses lindos porta-sabonete líquido, gente, no valor de apenas R$ 11,63. Tem várias cores. Eles são tipo metalizados, olha só que lindos. Muito legal, né? E eu achei o valor justo, porque é um material de qualidade, então vale muito a pena. E por R$ 19,00 tem esse modelinho também, que tem ele tanto na cor azul, que eu achei linda essa cor, quanto no lilás também. Esse é um kit pra banheiro de vidro, gente, no valor de R$ 33,60. Eu achei ele muito bonito. Vem com essas três peças. Porta-escova de dente, no valor de apenas R$ 13,70. Ele vem com a tampinha de aço também, olha só. Tem quatro partezinhas pra vocês colocarem as escovas. Já esse porta-cotonetes, eu achei muito fofo, no valor de R$ 3,53. Tem na cor azul e tem nesse rosa também, super clarinho. Esse é um kit pra banheiro com quatro peças, no valor de R$ 55,00. E olha só os detalhes, que coisa mais linda. Tem esse também, gente, olha só que lindinho, por R$ 11,52. E essa escova sanitária já tá saindo um pouco mais caro, por R$ 35,00 da Sunny Lux. Esse potinho por R$ 9,14, ele é muito lindo e a tampa dele, gente, tem várias cores. Tem essa assim na cor prata, mas também tem no rosê, tem no dourado. Olha só o rosê, que lindo. Já dá aquele charme, né? Esse aqui também tá incrível, por apenas R$ 18,40. E ele também tem nessa cor dourada e no rosê, gente. Maravilhoso, né? Olha só que lindos. Já esses potinhos, gente, tem pra todos os gostos. Tem pra açúcar, chá, café, por apenas R$ 11,86. Super bem trabalhados. Esses potinhos, tipo marmitinha, tão saindo no valor de apenas R$ 3,82. Eles vêm com tampa nessa cor rosa. Gente, esse lindo porta-mantimentos tá saindo por apenas R$ 9,13. Ele é de 1,7 litros. E mais potinhos de açúcar, de café. Esse saindo por apenas R$ 8,00, gente. Olha só. Esse já é um conjunto de três potinhos, tipo bowl, gente. Olha só que legal. E também achei super em conta o valor de apenas R$ 12,34. E tem essa outra opção de modelo aqui também, gente. Por apenas R$ 6,41. Olha só que lindo, gente. Esse porta-ovos por apenas R$ 4,65. Esses potinhos também, gente, no valor de apenas R$ 16,68. Olha só. Eles são bem grandes. Tem esse R$ 16,72. Esse já é um pouco mais redondinho. Esse aqui saindo por R$ 14,99, gente. Da Sangrema. Essa marca é top. Eu sei que vocês gostam muito. Olha só esse que lindo, gente. Verde fluorescente. Por R$ 20,00 e trim. Esse copo com molheira, gente. Por R$ 7,48 da Coca-Cola. Eu achei ele muito bonitinho. Olha só. Esse é o organizador de rosca, gente. Por R$ 3,70. Eu não sei muito bem o que é, como que funciona. Quem souber, comenta aí, tá bom? Gente, esses potinhos lindos. Olha só que arraso. Por apenas R$ 6,52. Achei eles muito lindos. Tem no rosinha também. Tem assim, tanto redondo quanto quadrado. E eles vêm com tampa, tá, pessoal? Tem esses menores, ó. Por R$ 4,66. Esse já é mais quadradinho, na cor rosa. E tem esse também, gente. Aquele mesmo modelo. Por R$ 4,85. No verde água. Esse pote, gente. Tava no valor de apenas R$ 4,66. Esses aqui saindo no valor de apenas R$ 7,88. E tem esse, gente. Que é tipo Marmitex. Por R$ 21,93. É tipo Marmitex. Não é Marmitex, né? E esse kit pia maravilhoso. Com três peças. Ele vem com a lixeirinha. Vem com porta sabão. Vem com porta detergente. Vem tudo. Essa lixeira de 6 litros, gente. Pra pia. Da marca Sangremo. No valor de apenas R$ 17,59. Tem essa também por R$ 8,90. Olha só que lindinha, gente. Com essa estampa. Achei incrível. Mais uma opção de lixeira pra pia. No valor de R$ 16,08. Escrito Lardo Cilar. Super fofinha. Olha só. Achei ela maravilhosa, gente. Tem muitos modelos lá pra vocês. Esses aqui eu acho incrível. E tem preços variados. Essas estão no valor de R$ 37,92. Aí tem no lilás, no rosa, no azul. Olha só, gente. Muitas opções mesmo. E ela tem pedal, tá bom? Esse porta condimento de vidro. Maravilhoso, gente. Por R$ 5,11. Ele é todo coloridinho. Olha só. Muitas cores pra vocês. Gente, molheira de vidro. Olha só que linda que ela é. Por R$ 7,58. Moedor de sal, gente. No valor de apenas R$ 8,91. E também tem várias cores. Vermelho, amarelo, verde. Esse já é um porta tempero, gente. Por R$ 7,99. Ele é de vidro. Olha só que charme. Tem também, gente, esse saleiro. Por R$ 7,99. Ele é bem bonitinho. Olha só como ele é. Agora, gente. Esse pote de vidro tá por R$ 13,02. Tem também esse por R$ 39,61. Os valores variam, gente, de acordo com o tamanho. Quantos litros são, tá bom? Tem esse por R$ 17,00. Esse é menorzinho. Então, assim. Tem muitas opções lá pra vocês. Esse é por R$ 22,89. Todos da marca Casa Linda, tá? Vou continuar mostrando pra vocês. Por R$ 13,99. Também tem esse modelinho. Gente, é muito bom pra vocês levarem de marmita. Gente, essa peneira é super linda. Que tem na cor lilás. Tem no laranja também. Tá por R$ 5,14, tá bom? Aí tem outros modelos também. Que eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Essa menor tá no valor de R$ 3,99. Tem essa também, que é o modelo mais tradicional. De aço inox. Tá saindo no valor de R$ 4,99. E tem ela, assim, maior também, por R$ 6,99. Esses potes de vidros com tampa por R$ 14,99. São de 1,4 litros. E ele tem essas estampas que eu achei muito legal. É bem detalhadinho. Coisa mais fofa. Olha só. Tem esse aqui também. Esse pote de vidro multiuso. Tá no valor de R$ 17,48. Tem no roxo, no verde, tem no azul. Esse baleiro de vidro super lindo. Tava no valor de apenas R$ 15,00. Ele vem escrito Home Sweet Home. Como vocês podem ver. Então, é bem fofinho. Tem esses potinhos aqui também, gente. Por R$ 7,99. Também naquele mesmo esquema. Dourado, prata, rosê. Esse outro modelo aqui. É um porta mantimentos por R$ 28,94. E olha essa tampa rosê. Que coisa mais linda. Tem também, gente. Essa jarra de vidro. Por R$ 33,00. Ela é maravilhosa. R$ 33,80. Essa aqui por R$ 41,34. É uma limoneira. Gente, muito fofa. Tem também, gente, por R$ 19,78. Essa garrafa. Maravilhosa de vidro. Olha só que diferente o formato. Mantegueira, gente. De vidro. Essa mantegueira linda. Por R$ 27,90. Apenas, pessoal. Esse painel de aramado lindo. Pra colocar as fotos, gente. Olha só que coisa mais fofa. No valor de apenas R$ 19,86. Tem esse outro modelo aqui também na cor preta, pessoal. Olha só que fofo. Fica por R$ 31,27. Gente, olha só que incrível. Enorme. Por apenas R$ 22,31. Só na Fernet que você acha por esse preço. E também na super promoção. Por apenas R$ 28,39. Gente, olha só o tamanho. É muito, muito grande mesmo. Vou pegar melhor pra vocês verem aqui. Olha só. Essa molheira linda. Tá no valor de apenas R$ 7,31. Achei a cor dela muito incrível. O pessoal usa muito em restaurante, né? Vale muito a pena. Olha só, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês esse prato redondo. No valor de apenas R$ 12,98. Pessoal, olha só. Essa cuba tá no valor de apenas R$ 73,85. Super dica pra vocês. Polvilhador de inox. Esse tava no valor de apenas R$ 16,70. Achei bem em conta. E no valor de apenas R$ 13,99. Temos essa travessa oval. O pessoal também costuma usar muito em restaurantes, né? E por um preço incrível, temos esse modelador de hambúrguer por R$ 38,40. Essa travessa oval é de 30cm. E tava no valor de apenas R$ 16,88. E, gente, abafador de alumínio pra hambúrguer. No valor de apenas R$ 25,40. Olha que legal. Um kit maravilhoso, gente. De caçarolas. No valor de R$ 219,89. R$ 220,00, né? Na cor vermelha. Bomba manual pra galão de água. No valor de apenas R$ 10,94. Quem conhece sabe que é muito prático e facilita muito. Pessoal, borrifador. De várias, várias cores. No valor de apenas R$ 8,99. Esponja pra banho. Apenas R$ 6,52. Também tem várias cores. E ela tem um cabinho pra facilitar. Olha só que legal, gente. Apenas R$ 1,00. Isso mesmo. Só R$ 1,00. Muito barato. Também tem outras cores disponíveis, tá bom? Esse cabideiro multiuso. Tava no valor de apenas R$ 1,94. E aí tem ele tanto no rosa quanto no azul também. Esse rodinho pra pia na cor vermelha. Tá saindo no valor de apenas R$ 2,89. E tem também, gente, essa bomba d'água elétrica, tá bom, pessoal? Olha só, no valor de R$ 14,56. Tava. Tem também. Tava. 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 Tava.